Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, isto é agora só para desejar um feliz dia da mulher a todas as mulheres para quem não sabe, isto é só para quem não sabe isto foi o dia da mulher, foi oficialmente declarado pelas Nações Unidas em 8 de março de 1977 uma curiosidade só eu queria agradecer as minhas mulheres, elas sabem quem são e queria agradecer a todas as mulheres do mundo pela força e pela coragem que têm muitas e deixar uma palavra de coragem e que tenham um bom dia que se divirtam, sejam felizes e pensamento positivo, pensamento para a frente e feliz dia da mulher beijinhos e abraços, fui